Senhoras e senhores vereadores, imprensas, visitantes da nossa presença, solicito ao senhor secretário que verifica a presença. Pode ir, pode exagir para. Presente. Avento número legal, declaro aberta a presença de sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro abertos os expedientes. Cinco minutos para cada tirador falar sobre a ata da sessão anterior. Está em votação a ata da sessão anterior. Obrigado pela ordem, senhor presidente. Obrigado. Só para constar, acho que está bem expressa aquilo que aconteceu na sessão passada, na discussão mais acalorada da noite, só que uma pequena questão, que foi feito de modo bastante veemente, uma cobrança ao senhor, sugerindo, inclusive, que provavelmente os ingressos não tenham sido devolvidos à prefeitura. Então, se fosse possível que só se completasse esse aspecto que ficou faltando na ata. Não consta da ata a cobrança do requerimento do vereador, é isso que eu quero dizer? É isso. É isso. Então, tá bom. Eu vou cobrar a dele secretário. Mas, do resto, foi muito bem relatado. Está em votação a ata da sessão anterior. Vereador Elam Cristina. Favorável. Vereador José Rompil. Eu voto cinco, adentro do novo colega vereador, senhor presidente. Vereador Walter. Favorável. Vereador José Geraldo. Favorável. Vereador Edson. Favorável. Vereador Richard. Favorável. Vereador Djalma. Favorável. Favorável. Vereador Walter. Favorável. Eu também sou favorável e está aprovada a ata da sessão anterior. Sou inscrito, senhor secretário, e faço a leitura dos três serviços, senhor prefeito. Ofício 1763, barro de 2011, vitílio e 15 de agosto de 2011, presenciado, senhor presidente. É atendimento ao ofício 680, barro de 2011, que é o número 3749, barro de 2011, através do qual o caminho é pedido verbal feito pelo vereador José Rompil dos Santos para que seja feita a fiscalização junto aos carros de som na cidade. O número 3749, barro de 2011, que é o número 3749, barro de 2011, que é o número 3749, barro de 2011. O número 3749, barro de 2011, que é o número 3749, barro de 2011, sobre a possibilidade de concessão de transporte gratuito aos dependentes de álcool e drogas que realizam a consulta dos empregados jurídicos. Vimos pelo presente informar que o referido requerimento foi enviado à Secretaria de Desenvolvimento Social, através do ofício número 1660, barro de 2011, para as devidas informações. Sendo assim, encaminhando a vossa excelência, cobre do ofício número 108, barro de 2011, contendo manifestação da senhora secretária de desenvolvimento social, o qual ocorre, prestando informações quanto ao pedido, essencialmente assina, mas quanto ao nome de Fonseca, prefeito municipal. Solicito do senhor secretário que faça a leitura dos recebidos dos senhores vereadores. Processo número 139, barro de 2011, data 19 de outubro de 2011. Interessado, operador Edson Vecini, DMV. Assunto, projeto de lei que institui a semana municipal do moto-taxista. Aqui, primeiro, fica instituída a semana municipal do moto-taxista, a segunda morada realizada anualmente, no período de 16 a 22 do mês de março de cada exercício, entregando-se à semana no calendário oficial do município. Aqui, segundo, durante a semana municipal do moto-taxista, podem ser desenvolvidas ações educativas, palestras, debates públicos, com o envolvimento de toda a sociedade, para orientação e conscientização da população em geral. Aqui, terceiro, podem participar da comemoração e das atividades que envolvam o evento, as associações cíveis, os sindicatos, os moto-taxistas, os motos-frentistas, os ciclistas, os pedestres, os motoristas de veículos automotores em geral. Enfatizando-se nas palestras, nos debates públicos, nas ações educativas, a importância e as vantagens do uso correto da motocicleta. Como meio de transporte, alertando-se para as vantagens do uso dos coletes de segurança, contendo dispositivos retorreflectivos, no uso do capacete, pelo condutor e pelo passageiro, no uso de luvas, no uso de botas, entre outros equipamentos de segurança. Artigo quarto, durante a semana, os participantes, desde que ou façam de livre e espontânea vontade, podem participar de campanhas de doação de sangue, destinando-os ao suplemento dos bancos de sangue dos hospitais locais. Artigo quinto, as despedeiras decorrentes da execução desta lei, correrão a conta das doações juramentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo sexto, o chefe do Poder Executivo regulamentará a presente lei, no prazo de 60 dias, a contrário da data de sua publicação. Artigo séptimo, deverá, para todos os defeitos, ser observado o disposto da Lei Municipal nº 3.329, de 3 de dezembro de 2009. Artigo oitavo, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições de encontrar. Bitinga, 19 de agosto de 2011, ensina Edson de Cine, mediador PM de lei. Justificativa, justifico a apresentação do programa de lei, instituindo a Semana Municipal do Moto Taxista, para que se desenvolvam ações educativas, palestras, debates públicos, com o envolvimento da sociedade, das entidades de classe, das associações cívicas dos sindicatos, todos voltados para a orientação e conscientização da população, quanto à importância e às vantagens do uso correto da motocicleta, como um meio de transporte, rápido, para as pessoas, para pequenos ou rumos, para a entrega de lanchas, remédios, dentre outras finalidades, em auxílio ao comércio local. Muitos municípios paulistas, principalmente instâncias turísticas, têm tido preocupação com a orientação para o tráfego e com a sinalização de trânsito. O exílio de Bitinga, essência turística de renome, em razão de sua indústria e comércio de arquivos de cama, mesa e banho, dentre outros arquivos, artesanais e industriais, devem ter a mesma preocupação, já que existe um índice de aumento de mototaxistas na cidade. Da índice de interesse público e coletivo, a instituição da Semana Municipal do Moto Taxista, para as soluções, sejam encontradas. Ressaltando-se a importância e as vantagens do uso do retorno do esqueleto. Venho requerir ao embrejo plenário que se discute, se vote e seja aprovado o projeto de lei, ora apresentado. Bitinga, 19 de agosto de 2011, Sina Edson Piscini, vereador PMDB. Processo nº 140, da 2011, data 22 de outubro de 2011. Interessado, vereador Richard Boutier Rosa, PMDB. Assunto, projeto de lei que institui as cores oficiais do município e das outras providências. Artigo 1º. Fiquem instituídas como cores oficiais do município, aquelas predominantes na sua bandeira, azul, amarelo e vermelho, conforme mencionado no artigo 6º da Lei Municipal de 1971 e 2 de fevereiro de 1971. Artigo 2º. Os imóveis públicos, os particulares usados pela administração direta, indireta, autárquica e fundacional do município, bem como as obras de engenharia e arquiteturas públicas, obrigatoriamente serão pintadas na parte externa com as cores oficiais do município, cujas tonalidades deverão ser idênticas às da bandeira do município. Artigo 3º. A utilização das cores oficiais do município, instituída por esta lei, será obrigatória quanto da construção ou reforma dos pés públicos, de que se trata o artigo anterior. Artigo 4º. Será dispensada a utilização das cores do município quanto um imóvel ou obra que, por sua identicação ou visualização, artigo 5º. Exigir coisas especiais definidas em normas técnicas nacionais ou internacionais. Artigo 5º. Se tratar de obras de arque ou bens tombados com patrimônio histórico e cultural, assim definidos em lei. Artigo 6º. Se tratar de imóveis cedidos por órgãos da administração ou indireta da União ou do Estado. Artigo 5º. Os veículos, automotores e máquinas pertencentes à frota municipal deverão conter faixa contada combinada pelas cores azul, amarelo e vermelho, em aplicação de adesivo contendo o símbolo oficial da essência turística de Iguitinga. Artigo 6º. A obrigatoriedade de utilização das cores do município poderá se estender aos emissionários ou concessionários de serviços públicos municipais, na critério da administração municipal. Artigo 6º. O disposto no capítulo desse artigo não se aplica aos veículos de uso exclusivo do prefeito, presidente da Câmara Municipal, presidente de autarquias e fundações. Artigo 6º. O uniforme destinado aos servidores públicos municipais e aos alunos da rede municipal de ensino, quando distribuídos gratuitamente pela município da qualidade, deverão obedecer a padronização ou a utilização das cores oficiais do município. Artigo 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente lei, caso seja necessário. Artigo 8º. As despesas recorrendo à execução da presente lei, correrão à conta da deverba própria, consignada no orçamento de gênero. Artigo 9º. Essa lei entregou na data de sua publicação, revogadas as disposições de contrário. Salação de Anílio de União, 16 de agosto e 11 de assina. Ficha de Porto de Rosa, vereador PMDB, vice-presidente da Casa. Justificativa do projeto de lei. Está tramitando na Câmara Municipal de Vereadores do município de Esperantina, um projeto de lei da autoria do vereador Ege Sampaio, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso das cores da bandeira do município de Esperantina, quando da pintura dos prédios públicos. De acordo com o projeto, o Executivo Municipal fica obrigado a utilizar as cores da bandeira do município de Esperantina nos prédios públicos, particulares, utilizados pela administração municipal, nas obras de engenharia e arquitetura públicas, nas placas de obras de inauguração e os bens móveis da propriedade da municipalidade. Todos deverão ser pintados utilizando-se nas proporcionalidades as três cores da bandeira do município. O autor do projeto de lei, Ege Sampaio, durante seu discurso na tribuna da Câmara, falou da importância do projeto. Os símbolos e as cores municipais são as formas de representação mais expressivas da imagem das comunidades e, consequentemente, das administrações que as dirigem, uma vez que representam a identidade do município, a sua evolução política, administrativa e econômica, bem como os seus costumes, tradições e arte, justificou o vereador. O vereador acredita que a iniciativa vai gerar economia aos corpos públicos, considerando que haverá padronização nas aquisições de materiais e serviços, além de não permitir por parte de nenhum administrador a mudança de cores para outras que nada tem em comum com a municipalidade. Através deste ato, estaremos contribuindo para a praticidade e a economicidade no trato com os bens públicos, além de manter vivas as cores da nossa bandeira. Se alimentou o parlamentar, as edificações patrimoniais que já estejam pintadas, independentemente das cores utilizadas, somente serão atingidas pelos efeitos da lei quando necessitarem de reformas em suas atuais pinturas, sendo que as edificações que forem construídas, concluídas ou adquiridas posteriormente e a entrada da vigente na edificação da lei, deverão obrigatoriamente ser pintadas com as cores predominantes da bandeira do município. Concordando com a opinião do vereador Rézio Sampaio, apresento o presente projeto de lei, que objetiva valorizar as cores oficiais em última análise, padronizar a pintura externa dos prédios municipais na frota municipal e uniformes distribuídos pela municipalidade, como forma de impedir que a cada mandato o chefe do executivo e legislativo municipal adote cores selecionadas de acordo com suas preferências, recalentando despesas indevidas apenas para satisfazer o interesse. Sala Sessão Janício Anuri, decíntese de agosto de 2011, Assine, Rígido Porte e Rosa, vereador PMDB, vice-presidente da Casa. Aparecer a Comissão de Ocupação do Solo, Obras e Serviços Cúculos, Esporte, Cultura e Turismo, Assistência Social, Saúde e Educação. Bitinga 18 de novembro de 2011, após análise do projeto de lei protocolado nesta Casa de Lei, subindo 72-2011, recebido em 31 de 5 de 2011, de autoridade do prefeito municipal da instância turística de Bitinga, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o CEE, Centro de Integração e Empresa na Escola. Essa comissão concluiu que nada óbvica em relação à tramitação do mesmo. Assim, a comissão decidiu exarar parecer favorável à tramitação dessa propositora. Assim, o exército de Fábio, relator e vice-presidente. Os demais meios da comissão concordam com o parecer do relator. Assim, o exército de Sousa, presidente, José Rodrigo dos Santos, secretário. A comissão de Constituição, legislação, justiça e redação, por meio do relator, nos termos do artigo 77 do Regimento Interno, bem emitir parecer ao Projeto de Lei nº 133, barra 2011, de autoridade do prefeito municipal da instância turística de Bitinga, recebido em 35 de 2011, registrado em 171, barra 2011, entrando nessa Casa de Leis nos seguintes termos. Analisando o Projeto de Lei que dispõe sobre a alteração da Lei nº 3.098, barra 2011, que prevê a celebração de convênio com empresas visando a aceitação de estagiários, constatei que o mesmo é legal, regimental e constitucional. Nos termos do artigo 29, inciso 14 da Lei Orgânica do Município. Assim, exato o parecer favorável à sua regular tramitação. Bitinga, 17 de agosto 2011, assina, pode ser detrás de relator, de mais venda de acordo. Assina a Cristina Maria Cadeu Arantes, presidente. Assina a volta de Dona Zé Barra, secretário. Excelente, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de São José de Bitinga, a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, por meio do relator, nos termos do artigo 77 do Regimento Interno, bem emitido para receber o Projeto de Lei nº 34, barra 2011, de autoridade do Prefeito Municipal de São José de Bitinga, recebido em 31 de junho de 2011, registrado sobre nº 72, barra 2011, entrando nesta Casa de Leis nos seguintes termos. Analisando o Projeto de Lei, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Centro de Integração da Empresa-Escola, CVE, mostratei que o mesmo é legal, regimental e constitucional. Nós temos o artigo 29, inciso 14 da Lei Orgânica do Município. Assim, exame parecer favorável a sua regulada limitação. de 15, 17 de agosto de 2011, acima Valter Donizete Parra, relator, demais membros de acordo, acima Cristina Maria Calivariante, presidente, acima Valência Secretária, secretária. Acompanhola. Acompanhola. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ipitinga, na Comissão de Constituição, Legislação de Justiça e Redação, por meio da relatora, nos temos o artigo 77 do Regimento Interno, veio de parecer a proposta emenda do Dele Orgânico Municipal em 104, barra 2011, recebida em 11 de setembro de 2011 de autoridade dos novos geradores e dos escritores apreciando a presente propositória que revoga o item 4 do parágrafo 4 do artigo 24º da lei orgânica do município de vitim que o mesmo é legal, regimental e constitucional nos termos do artigo 31, inciso 1 da lei orgânica do município e visa a corrigir um equilíbrio por conta da revisão da lei orgânica assim pronuncio-me favoravelmente a sua tramitação de vitim a 17 de agosto de 2011 assina Cristina Maria Calivarantes relatora, demais membros de acordo com o decimitar, vice-presidente assina a volta e o Zé de Parra secretário excelentíssimo senhor dizendo que não responde a sanção de vitim comissão de constituição, legislação, justiça e redação por meio do relator nos termos do artigo 77 do regimento interno mesmo em que parecer ao projeto de lei 80, barra de 2011 recebido nesta casa de leis em 8 de 8 de 11 e registrado sobre no 133, barra de 2011 que atoriza o senhor prefeito avaliando o projeto de lei que autoriza o poder executivo a definir obrigações de pequeno valor no âmbito do município da instância turística de vitim o perfeito mesmo ilegal, regimental e constitucional nos termos do artigo 100 para o terceiro da constituição federal assim manifesto favoravelmente a sua tramitação de fim a 17 de agosto de 2011 assina o voto do Zé de Parra relatora demais membros de acordo assina Cristina Marieta de Varantes presidente agradecer em tráque vice-presidente terceira comissão do orçamento de finanças e contabilidade que tinha 19 de agosto de 2011 após análise do projeto de lei protocolado nesta casa de lei sobre o número 71 barro de 2011 recebe de 31 do símbolo de 2011 torturado o prefeito municipal da instância turística de vitim que dispõe sobre a autorização da lei municipal nº 3.098 de 23 de abril de 2008 sobre celebração do convênio com empresas visando a aceitação de estagiários essa comissão concluiu que nada homem está em relação a sua tramitação assim a primeira comissão decidiu realizará parecer favorável à tramitação desta propositura assina rechipo de porquerosa relator e vice-presidente os demais membros da comissão concordam com o parecer do relator assina Edson de Sine secretário assina Antijão Antônio Sampaio presidente parecer da comissão de orçamento de finanças e contabilidade em dia 19 de agosto de 2011 após análise do projeto de lei protocolado nesta casa de lei sobre o número 72 barra 2011 recebida 31 de cintas de 2011 que autoriza o prefeito municipal da instância turística David que autoriza o poder executivo a celebrar convênio com o centro de integração empresa escola essa comissão concluiu que nada óbsta em relação a toda habitação assina a presente comissão decidiu exagerar parecer favorável à tramitação desta propositura assina Edson de Sine relator e secretário os demais membros da comissão concordam com o parecer do relator assina Rígido Rodrigo Rosa vice-presidente assina se chama Dona Santalho presidente parecendo a comissão de orçamento de finanças e contabilidade de Tinga 19 de agosto de 2011 pós-análise do projeto de lei protocolado nesta casa de lei sobre nº 173 de 2011 recebida em 8 de de 2011 é autorizado o prefeito municipal da instância turística David que autoriza o poder executivo a definir obrigações de pequeno valor no âmbito do município da essência turística de David e da outra sua audiência essa comissão conclui que nada obsta em relação a sua tramitação assim apresenta comissão decidir que estará a parecer favorável a tramitação desta propositura assina Djalma Antônio Sampaio relator e presidente os demais membros da comissão concordam com o parecer do relator assina Edson Pessini secretário assina Richard Porto Rosa vice-presidente requerimento assunto urgência especial em inclusão na ordem do dia do projeto de lei 135 vá 2011 que autoriza o poder executivo acelerar termos de convênio com a Santa Casa de Caridade e Maternidade de Bitinga e a torrida do senhor prefeito municipal tendo em vista a importância desse projeto para o adequado andamento dos compromissos financeiros da Santa Casa de Caridade e Maternidade de Bitinga e que solicitamos esta urgência para bem atender a nossa população nesse termo de adivinhamento de Bitinga 22 de agosto de 2011 assinam sete vereadores requerimento assunto urgência especial inclusão na ordem do dia do projeto de lei 136 de 2011 dos dois senhores vereadores nós aparecinados vereadores da Câmara Municipal de Distância de Bitinga que queremos de vossa excelência que seja colocado em termos de urgência especial e incluído na ordem do dia da sessão de exaltiva de exaltiva de 23 de agosto de 2011 projeto de lei nº 82 de 2011 protocolizado nesta casa sobre nº 136 de 2011 em 12 de 8 de 2011 que autoriza a celebração de subvenção com entidades assistenciais do município e da outras providências de autoria de senhor prefeito municipal a subvenção citada nesse projeto de lei é destinada a exposição dos trabalhos realizados pelas entidades assistenciais de Bitinga para o auxílio daqueles que utilizam dos seus serviços sendo necessária a requerida urgência neste tempo de referimento de 12 de 2011 assinam sete vereadores possam-lhe com graduações congratulações a serem dirigidas ao senhor prefeito municipal senhor Marco Antônio da Fonseca ao senhor secretário municipal de planejamento Sérgio de Sousa e ao senhor Antenor Fentini Figo gerente em contas do poder público da companhia paulista de força de luz pelas obras de instalações interligação e expansões da rede eletrônica do ônibus do município da instância turística de Imitim senti-se presidente da casa este vereador e o representante desta comunidade congratula-se com o senhor prefeito municipal senhor Marco Antônio da Fonseca com o secretário municipal de planejamento senhor Sérgio Muzi Sousa com o senhor Antenor Fentini Filho gerente de contas do poder público da companhia paulista de força de luz por conta do conjunto do trabalho que vem sendo desenvolvido para a iluminação pública do estado de Imitim é preciso reconhecer o que aqui faço que até cidades de maior população ou de maior dimensão territorial não tem realizado o que em nossa instância turística de Imitim tem sido realizado em termos de hipotese da iluminação em termos de instalação interligação e expansão da rede elétrica com outras palavras tem havido investimento por parte da prefeitura municipal nesse importante setor proporcionando aos indignenses iluminação de qualidade nos bairros nas avenidas e nas ruas uma vez satisfeitas as formalidades regimentais requer que a presente moção seja discutida votada e aprovada e afinal do ter liberado seja dado ciência ao senhor prefeito municipal como secretário municipal de planejamento e ao gerente de contas do poder público e a companhia publica de força e luz manifestando o reconhecimento do legislativo municipal em especial desse vereador sábado as sessões de americano em 18 de agosto em 11 de agosto acima a ordem de Sousas vereador PTT moção de congratulações congratulações a sede dirigida da senhora doutora Cláudia Melrinho médica profissional que exerceu com dedicação e competência na cidade de Iriquim serendente presidente da casa exerciador legítimo representante dessa comunidade congratula-se com a doutora Cláudia Melrinho por conta de todo o conjunto do trabalho que desenvolveu como médica nessa cidade em todas as áreas hospitaliais por onde passou profissional dedicada correta digna competente merecendo de nossa parte muito respeito pelo profíduo trabalho desenvolvido que ainda perde sem dúvida nenhuma um excelente profissional ganhando a cidade de Bauru para onde mudou enquanto esteve nessa cidade residiu a rua Rússia Rússia 294 Jair em Planalto uma vez satisfeita as formalidades regimentais requer que a presente moção seja discutida votada e aprovada e afinal do deliberado seja dado ciência e copia testa para a doutora Cláudia Melrinho hoje Estado de São Paulo sábado sessões Janice Tornul em 18 de agosto de 2011 assina Aldo Rodrigues de Souza o vereador PDT função de congratulações congratulações a ser dirigida ao senhor prefeito municipal senhor Marco Antônio da Fonseca o senhor diretor superintendente do serviço autônomo municipal da saúde Adalberto de Marquinhos e aos representantes legais da empresa Imagem Tecnócio Sociedade Civil Limitada sendo presidente da casa inspirador legítimo representante dessa comunidade congratula-se com o senhor prefeito municipal senhor Marco Antônio da Fonseca e com o diretor subentendente do serviço autônomo de saúde Sambres de Antônio senhor Adalberto de Marquinhos e com as empresas Imagem e Diagnóstico Sociedade Civil Limitada por conta do trabalho desenvolvido para a solução de problemas relativo à prestação do serviço de diagnóstico ou imagem entre outros problemas contratuais e administrativos é preciso reconhecer o que faço que a situação ou o que parece foi acertada de forma de convênio normalizando a prestação do setado de serviço uma vez satisfez das humanidades gerentais requer que a presente moção seja discutida ou votada e aprovada e afinal todo o tempo liberado seja dado ciência ao senhor prefeito municipal como ao diretor subentendente do serviço autônomo municipal de saúde e a empresa Imagem de diagnóstico e sociedade civil limitada manifestando reconhecimento do leitamento municipal em especial desse vereador estado de sessões de aline historiões de julho de agosto 2011 assina Paulo Felipe Souza vereador pretende moção de congratulações congratulações do senhor diretor superintendente do serviço autônomo de água e esgoto de Iquitinga Eugênio Aparecido Corrione e aos servidores da autarquia municipal ser entíssimo presidente da casa esse vereador legítimo representante dessa comunidade congratula-se como diretor superintendente do serviço autônomo de água e esgoto de Iquitinga por conta do trabalho desenvolvido na reforma do leito do Corpo Saltim na extensão da Avenida Coluna de Iquitinga O trabalho retirou todo tipo de sujeira como entulho galhos e demais materiais nocivos que ali foram sendo depositados e acumulados ao que parece por muitos anos talvez por décadas e a limpeza iniciada pelo Sahar e o local já produziu bons resultados principalmente quanto a proteção da saúde pública por isso como o Corpo menos comunismo acarretará significativa redução do número de insetos e de animais que sonhentos a limpeza realizada no local por matéria do jornal Matutino Express edição no 18 sexta-feira dia 19 de agosto 2011 na página 3 dando conta de que a limpeza do Corpo contribuirá para a eliminação do sol do mosquito da TEM uma vez satisfeita as normalidades regimentais requer que a presente moção seja discutida votada e aprovada e afinal deliberado seja dada ciência e cópia desta para o senhor diretor de empreendedor do SAI Eugênio Aparecido Colônico sábado da sessão de Anistro de Agosto 2011 Sina Aula Rodrigues Sousa vereador PDT Moção de Congratulações Congratulações a ser dirigido ao senhor Robson Abder de Rosa a senhora Daniela Branco e ao senhor Robson de Rosa respectivamente senhor analista responsável departamento de publicidade e executor executivo do Matutinho Express sem dito presidente da casa esse diretor e o representante dessa comunidade congratula-se com o senhor Robson Abder de Rosa com a senhora Daniela Branco e com o senhor Roque de Rosa respectivamente jornalista responsável o departamento publicitário e diretor executivo do jornal denominado Matutinho Express que se impugna na cidade de Rioquinha por conta de uma forte e suficiente campanha informática informativa para os leitores do repito jornal sobre quem seria acompanhar reclamações tendo como objetivo o serviço prestado pela CPFL Companhia Paulista de Força de Luz serviço ao trono de água e esgosto saia de vitinho e a empresa de telefonia o resultado prático é que a CPFL resolveu tomar providências e firmou com a caixa com o federal e com o federal e consequentemente com as casas protélicas seriadas nessa cidade convênio através do qual todos os cidadãos consumidores podem ir lá pagar as suas contas de consumo de energia além disso o assunto abordado pelo Jornal de São Paulo o senhor Lábrega de Rosa amplamente divulgado pelo senhor Roque de Rosa pela rádio local permitiu que a Câmara Municipal desse a sua contribuição convidando o responsável pela CPFL na área de atuação e iniciativa e incluiu o serviço de círculo para compreender na tribuna da casa prestando as informações necessárias por concluir o trabalho desenvolvido pelo jornalista do Batum na Express e especialmente pelo jornalista Roque de Rosa e a responsável pelo departamento publicitário da Nilela Branca e da decisão executiva de Roque de Rosa desencadeou uma série de importâncias que a CPFL tem tomado e por isso apresenta ou apresenta noção de convidorações uma vez satisfeitas as humanidades dignitais e quer que a presente voção seja discutida votada e aprovada e afinal o que liberado tenha dado consciência e o império pela casa cobre desta para cada uma das suas e os o império no dia 25 de agosto comemora-se o dia do soldado que são aquelas pessoas que se conquistam para adversários e serviços de defesa do país, no exército, marinha ou aeronáutica, além das corporações ligadas ao Estado, como o grupo de bombeiros, polícia de ministério e outros. Os soldados são pessoas de honra que curam na defesa da população, vigiando as ruas das cidades contra assaltos, homicídios, drogas e outros crimes. Também fazem resgates e socorrem pessoas em assinantes. O intuito da referida moção é de prestar uma homenagem aos policiais militares, civis e bombeiros que arriscam suas vidas pela sociedade e nem sempre são reconhecidos pelo reservante trabalho do Estado. Desta forma, temos que aproveitar a oportunidade como festa e ressaltarmos esses homens e mulheres valorosos que não metem esforço para proteger os nossos cidadãos. Em cena aprovada, solicito que seja encaminhada a cópia da referida moção, a Rádio Brindas, o apartamento da Polícia Militar e Civil e Corpo de Bombeiros, para que possamos compartilhar essa sincera homenagem a todos os heróis desse município, que merecem, sem dúvida, esta e muitas outras homenagens, tal como os cumprimentos ao Poder Legislativo, expressando o nosso devido respeito por esse trabalho, que sem dúvida é digno de honraria e demonstração de lisonja. Sábado, sábado, as sessões de Jair Ministro Unido, em 2 de agosto de 2010, assina, de João Antônio Sampaio, vereador PSDB, primeiro secretário da Câmara Municipal. Moção de aplauso. A Emei Rosa Monteforte Camargo, pela realização de palestra ministrada pelo Dr. Rafael Ribas Mancini, com o tema Doenças Infecto-Contradiosas, e pela conselheira titular, Cristina Godói, com o tema Direitos da Criança, por ocasião da semana, País e Filhos, realizado no dia 15 de agosto do Conselho. Senhora Maria Lúcia Oliveira, La Casa Faria, Senhora Presidente, esta vereadora vem aplaudir eflusivamente a ação da Emei Rosa Monteforte Camargo, que em cumprimento à Lei Municipal de 1579, de 13 de outubro de 2002, promoveu palestras voltadas à comunidade escolar, aberta à participação popular, abordando temas importantes à saúde da criança, bem como para a informação aos pais. Reconhecemos esse trabalho e cumprimentos a todos os desenvolvidos que cederam o seu tempo de reconhecimento para melhorar o desenvolvimento da relação pais e filhos. E que, após atender as formalidades regimentais, sejam seguintes na ata de nossos trabalhos, em função de aplausos à Emei Rosa Monteforte Camargo, por iniciativa tão ilustre em benefício da nossa população. Que, todo deliberado, seja dada ciência responsável pela Emei. Sala de Sessões de Comissão de 1 de agosto de 2011, assina Cristina Maria Carivalentes, vereadora PSDB. Comissão de aplausos à senhora Dilma Batista Copim, pelo título Mister Serida 2011, no Estado de São Paulo. Assinatária, a senhora Dilma Batista Copim, em serviço do representante, ocorreu na noite da última sexta-feira, de 19 de agosto de 2011, a escolha da Mister e da Mister Serida, no Estado de São Paulo, tendo como palco o luxuioso Salão Social da Associação dos Aposentados de Otorantim. A senhora Dilma Batista Copim foi eleita a mais charmosa e elegante senhora de todo o nosso Estado. A nova miss é ictinguense, professora aposentada, viúva, e mãe de cinco filhos. Dilma representou a Iguitinga com grande desevoltura e graciosidade, deixando-nos orgulhosos porque elevado o nome de Iguitinga através de sua simpatia e beleza. O simpático asalpolista é fortíssimo candidato ao título nacional, cujo concurso acontecerá em outubro na cidade de Caldas Novas. Requeremos, após atendidas as formalidades regimentais, sejam inseridos na área de nossos trabalhos, comissão de aplausos à senhora Dilma Batista Copim, por essa conquista, que, todo deliberado, seja dado ciência à mesma conforme a de nossos cumprimentos. Salação de Anísio Dorninho, em 12 de agosto de 2011, Sina Maria Calivarante, vereadora PSDB. Rota de Anísio Dornizete Parra, vereador TEM. Moção de aplausos aos alunos da e professora da Sema de Oliveira Carlos, pela belíssima classificação terceiro lugar na categoria Mirim de Fula e Masculina do Estado de São Paulo. E, consequentemente, a diretora Márcia Simitri Prevado, a professora Elunisa Mousato Romaninho e a professora Alessandro Ricardo Salerno, pelo grande empenho à conquista. Sendo o seu excedente, e queira a Míriza, com as cumpridas as humanidades alimentares, que sejam serizados em nosso trabalho, moção de aplausos aos alunos e professores da Sema de Oliveira Carlos, e com os professores envolvidos, milhares desempenho desses alunos, para o Instituto de Corregial do Estado de São Paulo, faz a final estatual o curto capítulo. Os alunos da Escola de Gacema, representando a região de Aracar, da qual foram campeões na categoria de Dino, do Mundo e Masculina, participaram da final estatual da cidade de Lúcio da Turma, obtendo a classificação em terceiro lugar do Estado de São Paulo. Estamos muito felizes com o desenvolvimento e bravoso dos nossos atletas de menino, que estão iniciando em uma carreira esportiva surpreendente, levando o nosso em Bitinga a todo o Estado de São Paulo, e indicando, além de seu esforço, o valor e o trabalho dos nossos professores. É dever nesta Casa de Reis valorizar e enaltecer todos aqueles que costumam com o conhecimento é bom esporte. Solicitando que a Copa de Doutor de Aracar seja enviada à ex-professora da Câmara de Vila Carlos para conhecimento dos envolvidos nesta conquista. Salve, senhoras e senhores 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 clarecerem os candidatos da igreja. Noção de pesar a serviço do exemplo de novas partes. O vereador que é subscreve e quer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a família Martins meus votos de profundo, apesar do falecimento da senhora Honória Domingos de Mismar Pins, por rica dia 21 de abril de 2011, por serem quem tem esses anos de idade. Sendo sabedores dos profundos sentimentos que passa desta família, pois a pessoa da senhora Honória Domingos de Mismar Pins sempre obtive a grande admiração somatória de muitos amigos. Era um grande exemplo de vida a todos os que estavam ao seu redor. Ante o exposto, estermos aniversário pela vida da senhora Honória Domingos de Mismar Pins para a comunidade de Mismar amigos e principalmente aos familiares partindo desse trânsito doloroso e de forma pesadricosa, prestando minha última homenagem a essa grande companheira e ira de muitas lutas e desafios que enfrentou muitos amistados para alcançar os seus objetivos na vida. Procurou construir sua história com responsabilidade e amor e serviço em prol de seus grupos semelhantes. Desejo a todos que a amavam principalmente ao Espírito do Senhor José, Carlos Médio, Luísa, Pedro, Frius, netos e demais parentes e amigos pelos sinceros sentimentos e que o bom pastor, o bom Deus, Pai eterno de todos nós reserve um lugar muito deixado no seu reino e que Deus nosso reino recolheu e deu descanso em paz. Porque nenhum de nós vive para si outro, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos. Quer pois vivemos ou morremos somos do Senhor por precisamento para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. Para ser Senhor tanto dos mortos como dos mortos. Sabe a sessão de Anishonor entre os e a voz em Doutor 11 assina a sessão de Anishonor e a voz que é espírita. Possamos pesar pelo conhecimento da Sra. Rosalina da Conceição Mascaro recorrido ao dia 21 de agosto do Correnquiano. Assunto externo pesar pelo conhecimento da Sra. Rosalina da Conceição Mascaro. Manifestando contra o reço da família desse natal de família Mascaro. Segundo seu presidente no último dia de agosto do Correnquiano tive a triste notícia do falecimento da Sra. Rosalina da Conceição Mascaro. Contava a Sra. Rosalina com seus 88 anos de idade tendo sua morte causada um grande vazio de sua existência inclusive em seus filhos Anishonor de Onísio ou Linda Cláudio que com certeza terão para as seguências de suas lembranças. Deixo aqui meu profundo pesar de toda a família expressando a todos seu abraço paternal e aos meus sinceros sentimentos pela sua partida. Em cena provada esse exército de copa na mesma se exerbeando a família Mascaro contando o médico organizado em um ano e floresta na Sra. 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 1. Destino e data 2. Relatório da viagem 3. Relatório de serviço realizado em prol do município 4. Despesas com alimentação 5. Despesas com combustível 6. Despesas com pedágio 7. Sra. 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 Dirigido ao Sr. Prefeito Municipal e dirigido ao Diretor Superintendente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, Santos de Vitina, que seja demitido pelo Prefeito Municipal pelo Diretor Superintendente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, Santos de Vitina, a obra do contato administrativo firmado entre a Autarquivo Municipal e a Empresa de Imagem e Tecnófica de Sociedade Civil de Vitina, cujos valores seriam de R$ 17.632,76. B. Que sejam remitidos pelo Prefeito Municipal e pelo Diretor Superintendente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, Santos de Vitina, B. Cópia do Concedimento de Citatórios, que teria culminado com a contratação da Empresa de Imagem e Tecnófica de Sociedade Humanitária. B. Se não houve licitação, as cópias do processo de dispensa de licitação, que teria culminado com a contratação da Empresa de Imagem e Tecnófica de Sociedade Humanitária para a realização do serviço de Tecnófica de Sociedade Humanitária. B. Não se pretende, através do presente requerimento, praticar invasão de funções. B. Segundo, a aferição dos critérios administrativos não seja objetiva perseguir aqui e nem é a função do Poder Legislativo. B. Terceiro, o Poder Legislativo pode e deve analisar outros aspectos, já que é em cargo dos administradores e públicos, B. A gestão de bens e interesse da coletividade, decorrendo dali o natural dever a eles cometidos, de prestar contas de suas atividades. B. O dever abrange o círculo integral de gestão. B. Neste caso, o controle deve ser feito pelo Poder Legislativo do Tribunal de Contas. B. Quarto, é saber que a Santa Casa de Caridade e Maternidade de Vitinha firmou com a Empresa de Imagem e Tecnófica de Sociedade Humanitária B. Contato de Natureza Privada, com a finalidade da apreciação de serviços e de diagnóstico por imagem. B. Porém, o que aqui se requer é o seguinte. B. A. Que seja admitido pelo Prefeito Municipal e pelo Diretor Supermedente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, B. de Samus de Vitinha, cobre de contato administrativo firmado em Autarquia Municipal de Samus e a Empresa de Imagem e Tecnófica de Sociedade Humanitária, B. Cus valores seriam de R$ 17.632,76 e seriam remetidos pelo Prefeito Municipal e pelo Diretor Supermedente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, B. de Samus de Vitinha, cobre do procedimento recitatório, que teria culminado com a contratação da Empresa de Imagem e Tecnófica de Inventado, e se não houve licitação, as cópias do processo de dispensa de licitação, que teria culminado com a contratação da empresa de imagem que o nosso brasileiro investiu para a realização desse serviço de atributos por imagem. Faça o que aqui foi exposto, estamos requerendo seja discutido, votado e aprovado o presente requerimento de promoções para que o poder executivo e o diretor superintendente emissoras realizem os necessários crescimentos a respeito da eventual contratação da empresa pública e que o interlégio de milhões assinam a licitação de verdadeiro pedido. Requerimento, em relação a dirigir ao Sr. Prefeito Municipal, Assuntos, a Sr. Prefeito Municipal e o Paracão Municipal, qual é a prestação de contas relativa à realização da terceira e a 38ª feira do verdadeiro pedido? Qual a base legal que autoriza a comissão da 38ª feira do verdadeiro pedido a incluir na prestação de contas eventuais para os serviços experimentados por conta da realização do evento mencionado? Quais foram os pontos de venda do passaporte que fossem então a entrada na 38ª feira do horário de 15ª? Quantos passaportes foram revistas em cada ponto de venda? Quantos passaportes foram emitidos e impulsos localizados eventualmente em outra cidade e seriam remitidas a uma municipal cobertas das planilhas de controle e das vendas e devoluções relativas aos passaportes? O vereador Pienso descreve que vier ao império plenário e seja discutido, notado e aprovado o presente requerimento, objeito que é objetivado que o Sr. Prefeito preste no Brasil legal as necessárias informações a respeito do seguinte. que o Sr. Prefeito Municipal envia para a Câmara Municipal o óbito da prestação de contas relativa à realização da 38ª feira do Morado de Biquinha. Qual a base legal que autoriza a comissão da 38ª feira do Morado de Biquinha e incluir na prestação de contas eventuais prejuízos experimentados por conta da realização do evento mencionado? 3. C. Quais foram os pontos de venda do passaporte que possibilitou a entrada na 38ª feira do Morado de Biquinha? D. Quantos passaportes foram vendidos em cada ponto de venda? D. Quantos passaportes foram eventualmente vendidos em postos de venda localizados A respeito dos celulares que foram utilizados pelos maus vereadores nos anos de final de 2010, possibilidade. 1. Quando o contrato se encerrou, ele foi promulgado ou encerrado? 2. Os apolíticos de acordo foram todos envolvidos na empresa? 3. Caso sim, favorem ver documentos comprovatórios. 4. Caso não, o que ocorreu para que a devolução não ocorra? 5. Ocorrer-se? Quais as providências da presidência sobre o assunto? 6. Quem será responsabilizado? Quais são as penalidades impostas? 7. De quem será cobrado o custo? Esse é o Natal, o Presidente da Comunicipal, do Centro-Presidente. 7. Solicitamos que, após os anos regimentais, seja respondido pela presidência a esse vereador o requerimento de informações sem o Estado. 8. Justificativo que esse vereador sempre foi contra esse benefício concedido aos nobres vereadores, inclusive não aceitando por escrito o que foi destinado. 8. O vivo acha de que o contrato foi encerrado em comum, de que houve algum problema com um dos aparelhos. 9. Com o vereador que fiscaliza necessário saber se houve devolução dos aparelhos, assistentes ao vídeo algum. 7. Onde é que o terceiro presidente? 9. O Senhor presidente, o senhor presidente da Comunicipal da Estância Turística, de Imitina. Requerido após a devida apreciação do respeitado plenário, encaminho-se ao divino secretário de Turismo, Desenvolvimento, Comércio e Indústria, senhor João Gabriel Maroni, requerimento de informações pertinentes à Praça Central, que se localiza no Largo da Latriz, tem de vista que segue. Dentro do grande sucesso que tivemos na feira de bordado do corrente ano, quando tivemos um altíssimo índice de visitantes, tivemos a certeza de que Vossa Senhoria trabalhe por amor ao próximo, isto por fase diferenciada, por ser um ebitinense nato, nascido e criado na terra dos nandins, filho de um dos pioneiros da metodologia dessa cidade, que foi pessoa muito relevante ao nosso conhecimento. Vossa Senhoria, que contribuiu para formar cidadãos e vintinenses como grandes metodologicos e educadores, que hoje se encontram em grande indústria de nossos países. Vossa Senhoria, como filho da terra que é, tem lembranças das missas de nosso saudoso parêutico de Sanérico, até as rincanas, que aconteciam no palco da Praça do Largo da Matriz, onde centenas de jovens se reuniam para as organizações das quais ocorria anualmente naquele local, transformando a cidade em uma grande festa. Portanto, buscamos a memória daquela praça, que antigamente já foi local de grandes eventos e atrações para os imitinenses, e hoje se tornou um ponto de comércio, que demonstra que, há mesmo como o passar dos anos, não perdeu a sua importância, apenas no seu destino. E hoje se tornou um ponto de comércio e hoje se tornou um meio de vida para muitas pessoas que ali trabalham aqui no seu sujeito. Existe ainda o fato da vida do Santo Melcinho para uma cidade, que terá uma grande repercussão, atraindo muita gente para visitá-lo. Ou seja, muitos viés estarão em vitina e a praça mais uma vez será o ponto da recepção dessas pessoas, que a usarão como local de descanso, mas que, infelizmente, não encontrarão nesta praça, se for necessário para a tal finalidade. Assim, entendo que somente nenhuma pessoa que tenha conhecimento e valorize realmente a nossa história para melhorar a situação atual da mesma, uma pessoa com essa verdadeira importância da praça, para investir nas melhorias.